Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Força Tática em patrulhamento Olha para lá, olha para cá Avistou um gol vermelho de placa JWX6600 Em atitude suspeita A bordo do carro Dentro a polícia encontrou o Brian Brian Rodrigues Martins de 23 anos de idade Garoto novo e boçava O Matheus da Silva Souza, 19 aninhos, cheio de razão, cheio de moral. E com eles a polícia encontrou um simulacro de pistola, dois celulares, um cordão, o carro era roubado, a placa era clonada. O Matheus tinha mandado de prisão e aberto e tinha um telefone que não parava de tocar. Quando o policial atendeu, alô, como é que é, rapaz? Isso é um pombo. Aí o policial atendeu, alô, sabe o que era? Era uma vítima, que disse, olha, entraram na minha casa, levaram o celular, levaram a televisão e levaram o meu carro. Pegaram os dois, pegaram o Matheus e o Brian, que nome escrota, Brian, e levaram para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde vão ter que responder pelos crimes que cometeram. As imagens são de cheio, a portada de Vanderlei, modesto homem do sapato azul. Tudo bem, cidadão? Está ali o rapaz aplaudindo a reportagem para o programa Na Mira. Mostra o sapato. Ipei, Ipei, Ipei. Gostou da reportagem? Lindo, você como sempre, dando um show de bola. Obrigado. Obrigado. Dá o fogo na rua. Não dá confiança para o Vanderlei modesto, não, meu amigo. Pelo amor de Deus. E disse que o camarada, um desses dois camaradas, é parecido com esse aqui, ó. Pega aí, pega aí, baixinho. Pega aí, baixinho. Fica fugindo toda hora. Tem dois filhos em Itapauá e vem embora para Manaus. Aí, ó, vai embora. Não, gente, esse daí é o Marcelão, é o nosso camarada. Ele é o pomo correio daqui da TV em tempo, hein? E olha só, escutar uma coisa para você. O que mais tem é camaradas como esses aí que querem se dar bem muito fácil. Quem ganhar dinheiro faz. Agora, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber para onde que esse camarada estava olhando, né? Eu não sei se ele é vesgo, se ele é caolho, não sei qual é essa situação, não. Eu só espero que agora ele olhe, né? E que quando ele olhar para qualquer janela de dentro do presídio, ele possa ver o sol nascendo quadrado, né? Porque a última coisa que a gente quer é camaradas como esses aí na rua fazendo vítimas diariamente aqui em Manaus. E olha só, vamos mudar de assunto? Agora, veja uma história curiosa, né? Eu, como um bom flamenguista, eu não aceitei quando eu vi isso. É. O flamenguista foi preso, meu povo. Sabe por quê? Porque ele foi comemorar os gols do time em vez de soltar foguete. O camarada saiu com a arma e saiu atirando para o alto. É. Ele chegou a negar que tivesse algum revólver em casa, só que aí, meu povo, a polícia descobriu que tinha. E a Bárbara Mitoso vai falar mais sobre isso ao vivo aqui no Programa da Mira. Bom dia, Bárbara. Conta melhor essa história aí. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o programa na mira. E é isso mesmo. Olha só, Luiz. O torcedor, Rui dos Santos Júnior, de 34 anos, ele comemorava os gols do Flamengo com tiros para cima. Ele simplesmente, assim que o Flamengo fazia um gol, saía da sua casa e atirava para cima. A vizinhança, com certeza, ficou assustada com todos esses tiros, inclusive porque, ultimamente, o Flamengo tem ganhado bastante, né, Luiz? Então, foram bastante tiros aí. E aí, o que acontece? A vizinhança denunciou e a polícia foi até o local, até o bairro Monte das Oliveiras, até a residência desse rapaz, desse suspeito. Então, eles abordaram o Rui, só que ele negou. Ele disse que não, que ele não tinha uma arma, que ele não efetuava esses disparos, enfim. E aceitou, né? Diz que a polícia podia entrar na casa dele e revistar. E a polícia conseguiu encontrar um revólver escondido debaixo do colchão e mais cinco munições intactas. E aí, diante disso, né, não teve mais como negar, ele foi encaminhado até aqui, o 6º Distrito Integrado de Polícia, foi preso por posse, por posse ilegal de arma de fogo. Luiz, volto com você. Nossa! Tá envergonhando a classe, meu amigo. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! E eu fico me perguntando... Quantas munições tinha dessa arma que ele tinha guardada lá? Porque o que o Flamengo tem marcado de gol e tem ganhado... Hã? O rapaz é, no mínimo, uma metralhadora que ele tinha aí, né? É, porque torcedor de Vasco não tem nem catolé pra soltar foguete, porque infelizmente o Vasco, né? Pelo amor de Deus! O Corinthians, o Corinthians, olha lá, o Corinthians é que não tem mesmo, né? A única coisa que o Corinthians tem aí é a investigação por conta do estádio. Que situação, meu amigo. Agora estão me dizendo que todo ruim, todo ruim, volta de pegar na munição, é? Não? Tá errado isso aí. Hã? É, né? Tá certo, tá certo então, vigia, varão, vigia, fala besteira. E olha só, eu acho que a Bárbara é flamenguista, porque na hora que ela iniciou a matéria... Porque o Flamengo tem ganhado muito, né, Luiz? Que coisa maravilhosa! Todo mundo flamenguia, tá certo. Minha gente, quero pedir a sua ligação, a sua participação no programa na mira. Até porque, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa pra você, tem muita coisa acontecendo, né? E muitas das vezes você não quer falar, mas eu convido você a denunciar, a botar a boca no trombone, a falar mesmo, né? A falar mesmo, manda mensagem pra cá, denuncia, como essa pessoa que mandou um WhatsApp para o programa na mira agora. Olha só, bom dia, Luiz. Preciso fazer uma denúncia urgente, amigão. Moro aqui no Conjunto João Paulo II, no bairro Nova Cidade. Aqui na rua Padre Luiz Ruas, quadra 29, primeira etapa, está cheio de vândalos que mexem com drogas direto. 24 horas, quando um fica devendo o outro, eles ficam pulando o muro, entrando no terreno das famílias pra roubarem. Por favor, Luiz, nos ajude. É diretora... Vou focar bem aqui, vou focar bem aqui, baixinho. Aqui está o endereço. Alô, galera da ROCAM, da Força Tática, vocês que me assistem. Na rua Padre Luiz Ruas, quadra 29, primeira etapa do Conjunto João Paulo II, que fica no bairro do Nova Cidade. É esse o endereço, né, denúncia de que os camaradas ficam vendendo droga e quando um deve o outro, começam a invadir a casa das famílias lá pra assaltar e roubar o que tem, né, e também tirar o que não tem. É porque é isso. Hoje os camaradas já não têm mais nada, tanto que já foi roubado, o camarada vai lá e tenta tirar alguma coisa dali. Né, então é essa a situação que está acontecendo lá no bairro do Nova Cidade, no Conjunto João Paulo II, Rua Padre Luiz, quadra 29, primeira etapa. Não custa nada mandar uma viatura ali, né. O pessoal da Central de Flagrantes também, lá do Sexto Tipo, não custa nada mandar uma viatura pros policiais irem lá acompanhar essas ocorrências. Ou, por favor, vamos ajudar o povo aí, minha gente. Vamos ajudar o povo, tá precisando, né. Já não tem muita coisa. O camarada parcela o celular em 12 vezes. Hoje em dia tem o que mais tem, a loja financiando o celular. É, porque o celular hoje tá barato não, meu povo. O celular de 2, 4 mil reais, não sei aonde que o pessoal... É, o que é que gasta, minha gente, um negócio, um troço pequeno desse, custando 4 mil reais, o camarada sai, né, doido pra ligar pra família, pra fazer uma videochamada, pra mandar nudes, eu não sei lá o que é que ele quer mandar. Aí chega lá, o camarada, ele leva o celular do camarada lá. Aí vai pagar a parcela pro celular que já foi roubado. Que situação, meu povo. Tá difícil, hein. Tá difícil. Minha diretora, a gente tem alguma coisa aqui? Tem ligação? Tem WhatsApp? Tem sorteio? Mentira que tem sorteio, não, rapaz. Coloca aí outra matéria, mentira. Deixa eu chamar a próxima matéria aí. Posso material aí? Né? O povo hoje tá no clima do feriado, meu povo. Tá todo mundo aqui querendo um cheirinho de churrasco, tá querendo almoçar churrasco. É. O homem foi condenado a oito anos de prisão e não foi por coisa pequena. Sabe o que esse camarada gostava de fazer? Gostava de estuprar a própria enteada. Só que esse crime aí, ele praticava até o ano de 2009. Aí a mãe desconfiou, foi conversar melhor com a filha e aí meteu a boca num trombone. Foi até a delegacia e denunciou. E aí, meu amigo, a sentença desse camarada vai ser cumprida em regime semiaberto. Pra você ter noção dessa situação. Isso é complicado. Como é que um monstro como esse vai ficar cumprindo em semiaberto? Bárbara Mitoso na tela do Namira. Policiais aqui do 6º Distrito Integrado de Polícia prenderam em cumprimento de mandado de prisão um homem de 36 anos que é suspeito de abusar sexualmente da enteada dele. Isso aconteceu em 2009, quando ela tinha apenas oito anos de idade. E foi a mãe quem descobriu o que esse padrasto estava fazendo com a filha dela e resolveu denunciar na delegacia. Ele foi condenado a oito anos de prisão e vai pagar em regime semiaberto. A ordem judicial, segundo a polícia, foi expedida no dia 27 de agosto deste ano. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Coloca a imagem do camarada aí. Coloca a imagem do camarada. Pra mim, Gisele, por favor. Já tá fardado com a farda aí da CEAP, né? É, tá aí, ó. Mas infelizmente vai cumprindo regime semiaberto por conta do crime que aconteceu em 2009. Eu fico me pensando, fico me perguntando como é que uma pessoa que comete um crime como esse, tão bárbaro, né? Tão bárbaro, tão cruel, uma criança, né? Própria enteada. Como é que um camarada como esse vai responder com regime semiaberto? A ponto de fazer novas vítimas? Porque o camarada desse que é doente, ele não vai ficar, ele não vai se saciar com o que aconteceu. Ele quer fazer de novo. Né? É essa a situação. E olha só, é com essas imagens e também com o Thiago Abravanel que tá passando aqui, ó. Que a gente vai pro intervalo. Já já eu volto, sai daí não. Nossa, cara. Tchau. 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 Tchau.